Fala, galera! Tudo belê? Pessoal, essa semana eu vou fazer a Semana da Criptomoeda aqui no canal, então vai ter um vídeo por dia, totalizando cinco vídeos, onde eu vou te ensinar tudo em vídeos curtos sobre como investir em criptomoedas. Lembrando, eu sou um cara que é totalmente fã da Binance, porque a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Por ela ser a maior, sempre você vai ter mais gente lá para comprar ou vender, então você consegue sempre preços melhores, galera, na boa. A Binance é oito vezes maior do que a segunda maior corretora. Por que você acha? Não tem nem para que eu ficar te falando. Se tem uma corretora que todo o universo quer ter conta nela, por que você não quer ter? Lembrando, nunca invista em criptomoedas em banco. Criptomoeda foi criada justamente para você não ficar mais nas mãos de um banco, de um gerente, de limitações, de você não poder fazer o que você quiser. Não tem sentido nenhum investir em criptomoedas num banco. Criptomoeda é sinônimo de liberdade, então na Binance você consegue deixar suas criptomoedas, você consegue comprar, você consegue vender, você consegue transferir para um amigo, você consegue mandar para uma carteira de criptomoedas se você quiser fazer a sua própria custódia. Num banco você não consegue fazer nada disso. Agora vamos lá, esse é o primeiro vídeo. Eu quero falar rapidinho como abrir conta lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Abrindo conta pelo meu link, você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Vou filmar aqui o meu celular. Primeira coisa, clicou no link da descrição, vai abrir essa página que está aparecendo aqui. Então cadastre-se com seu e-mail ou celular. Clicou aqui, você já está convidado para a Binance. Olha aqui, 10% que é o desconto que você vai ter pelo resto da vida se você abrir pelo meu link. Se você não abrir por aqui, você não vai ter esse desconto. Colocou teu e-mail, aceita aqui que você está de acordo com os termos, clique em próximo. A Binance vai enviar um código de seis números no seu e-mail, no e-mail que você acabou de colocar. Você vai lá no teu e-mail, vai ver qual que é o código e vai colocar aqui. Clique em enviar. Você vai criar uma senha. Coloca uma senha decente, tá galera? Tenta colocar maiúscula, minúscula, número, letra, caractere especial, hashtag. Clique em próximo. Conta criada com sucesso. Agora, você já pode acessar a sua conta pelo computador, mas o que eu vou te indicar? Vai lá na na Play Store ou na Apple lá e baixa o aplicativo da Binance. Só digitar aqui na Play Store Binance, vai ter aqui o aplicativo. O meu já está instalado. Você vai instalar ele e baixar. Baixou o aplicativo? Você vai entrar nele, vai aparecer essa tela aqui. Você vai clicar aqui nessa bolinha aqui em cima, que tem uma pessoa, tá vendo? E vai clicar em login. E aqui você vai colocar o e-mail que você acabou de cadastrar e a senha. Agora, eles vão mandar um código de novo lá no teu e-mail. Lembra de clicar aqui, ó. Você tem que clicar em obter código, senão eles não vão mandar. Vai lá no e-mail, vê qual que é o código de seis caracteres. Digita aqui. Pronto, galera. Já está aberto e você já está logado. Agora, o que eu vou falar? Você está vendo aqui em cima? Está escrito, ó, não verificado. Você precisa fazer essa verificação para você regularizar tudo, poder fazer saque, poder mandar dinheiro, tá? É simples. Você vem aqui, fazer verificação e aqui vai ter um passo a passo para você colocar seu nome, seu endereço, fazer aquela selfie, aqueles negócios, tá? Ou tirar foto do teu RG. Faz isso porque isso vai ser muito bom para facilitar as movimentações aqui na tua conta da Binance. Outra coisa legal, se você acabou de abrir tua conta, é você dar uma olhada nisso aqui, ó. Na tela inicial, você clica aqui em mais. Depois você procura, ó, Hub de Recompensas. É uma parte onde a Binance vai colocar vários desafios e à medida que você for fazendo as tarefas, você pode ganhar bônus, pode ganhar pontos, por exemplo, ó. Verifique a sua identidade e ganhe um voucher, né, de 20 dólares nas taxas de trade. Ó, você pode clicar no izinho, ele explica melhor agora aqui o que que é. Vamos ver se é o de baixo. Faça seu primeiro depósito ou compre criptos de pelo menos 10 dólares, que vai dar uns 50 reais. Você vai ganhar um cupom de 30 dólares em cashback de taxa de trading também. Tem coisa aqui de 300 dólares você pode ganhar, 200 dólares. Cada um tem um desafio. Se você fizer isso aqui, você pode ganhar esses cupons e aí pode ter uns benefícios bem bacanas. Pronto, galera. Tua conta já está aberta na Binance. É a maior corretora de criptos do mundo com centenas de opções de criptomoedas lá. Na próxima aula, eu vou te ensinar como mandar dinheiro para lá para que você consiga comprar criptomoedas na sua conta da Binance. Tamo junto, galera!